Lá vão elas para levar a dose para acamados no interior do município. Elas estão também firmes no plantão no final de semana para atender as demandas de quem está na rua fiscalizando. No drive-thru de vacinação, o que se vê são as mulheres fazendo todo o serviço, desde a anotação dos dados até a aplicação da dose. No socorro às vítimas, nas equipes do SAMU, lá estão elas. Nos hospitais, atendendo os pacientes, idem. Para elas, não tem tempo feio. Entre os exemplos, encontramos mulheres ícones. A enfermeira Eunícia de Souza Lourenço, mulher negra, superou o preconceito com muito trabalho e competência. Hoje, coordena o setor UPA 24 Horas. Nós negros estamos tendo voz no país. E eu me sinto muito realizada de estar aqui morando nesta cidade, Pato Branco. No início, foi um pouco difícil, por ser negra. Hoje, eu consegui ocupar o meu espaço como enfermeira. Estou num cargo de direção e um serviço grande, coordenando várias pessoas. Só que, nesse momento que o Brasil, o mundo está vivendo, para nós todos, é muito angustiante, indiferente de cor, de raça, de religião, de profissão. A assistente social, Terezinha Aparecida Rodrigues da Silva, é chefe da Divisão de Urgência e Emergência da UPA 24 Horas. Nós, enquanto mulheres, somos mais sensíveis, de repente, ou a gente absorve de uma forma diferente. Mas, acredito que não é diferente dos demais, né? A médica Ana Cristina Bandeira já teve Covid e segue na missão de cuidar de vidas aqui na UPA e da família em casa. Eu acho que é dupla jornada, como qualquer mulher, né? Trabalha aqui e trabalha em casa. Eu acredito que seja isso. A vida da gente é assim. A enfermeira Simone Fátima Duarte diz que as mulheres da saúde já estão sentindo o peso de um ano de trabalho na pandemia. A gente está trabalhando a mais, a gente está fazendo horas a mais. A gente deixou até um pouco da nossa vaidade, um pouco de lado, porque até as nossas roupas, a gente já quase não teve mais tempo de cuidar do cabelo, uma maquiagem, algo assim. A gente deixou de lado porque, realmente, sabe? A gente está trabalhando muito mais, todas, não só nós da saúde pública hoje. A gente vê que todas as mulheres da saúde estão trabalhando muito, trabalhando dobrado, mesmo para ajudar. A importância da mulher na saúde pode ser transmitida, revelada através de números, não apenas na sua fortaleza enquanto mulher, mas como participação no setor de saúde. Aqui em Pato Branco, dos 700 funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, 552 são mulheres, 78%. Mas não só em número a mulher supera o homem na saúde, especialmente no envolvimento com o paciente. A gente é mais envolvido com o paciente, né? A gente tem mais afinidade, mais afeto. É assim, é a natureza feminina, né? A gente é mãe, daí todo mundo se transforma meio em filho. E agora que eu tive a doença, né? Então, a gente sabe o que o paciente está passando, né? E por isso se envolve e sofre mais. Sofre mais. Um momento de muita angústia, né? De acolher toda uma família, os familiares, onde, naquele instante, onde ele recebe a notícia do médico de que seu familiar está com o quadro agravado, que vai necessitar de uma intubação ou ser transferido para um local onde ele necessita de um atendimento mais intenso. Então, a gente tem esse papel de estar acolhendo e estar dando suporte emocional para eles. Às vezes bate o cansaço, bate a tristeza, mas a gente se une. Eu sempre falo para minhas colegas, vamos nos unir. Às vezes, à noite em casa, a gente está em casa e está trocando mensagem, né? Ah, o paciente fulano não está bem, o seu fulano foi para o tubo, o seu José faleceu. Então, a gente não desliga. Então, por isso que a gente tem que manter essa estrutura, essa segurança, para poder passar isso para os nossos pacientes e para os nossos colegas de trabalho. Além de estarmos cumprindo uma missão com muito orgulho, ainda a gente tem as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos maridos. E hoje está um pouco mais cansativo. Dia da mulher, a gente tem que esquecer um pouquinho, né? Mas é bom que vocês estão lembrando a gente, né? É bom que lembrem disso, mas a gente está bem cansada mesmo, sabe? O momento requer esforço, fé, dedicação, acolhimento, paciência, postura do amor materno. A gente é mãe, a gente é vó, a gente é irmã, né? Tenho família, tenho irmãos e a maior preocupação é com a família também. Além de nós preocuparmos com nossos pacientes, que durante o dia nós estamos aqui, temos que demonstrar segurança, tranquilidade para eles, apesar de por dentro, às vezes nós estamos muito angustiados por pensar nos nossos também. Que continuemos fortes, que tenhamos muita fé e temos que acreditar que tudo isso vai passar. Força, coragem e fé. Força, coragem e fé. Sem fé não tem como enfrentar o momento. Não, não tem.